Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou José Luiz da Silva Correia, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E hoje com um vídeo muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu fui pagar o licenciamento do meu carro e acabei descobrindo que houve uma nova mudança no código de trânsito. Então nesse vídeo vou explicar o que mudou nesse ano 2023. Nesse ano 2023 houve uma mudança no código de trânsito sobre licenciamento de veículos automotores. Vou explicar o que mudou com a nova regra no código de trânsito no licenciamento do seu veículo e você precisa ficar nesse vídeo para saber que mudança é essa. Mas antes vamos curtir o vídeo porque é de graça e essa informação vale ouro e eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Mais uma mudança que chegou aí para tirar o dinheiro do povão brasileiro e que mudança é essa? Antigamente, desde o ano passado, o licenciamento ele sempre foi cobrado mediante abordagem do motorista. Você estava transitando com seu veículo na rua, um agente de trânsito ou em uma brite pedia para você encostar e ali eles analisavam o seu documento mediante licenciamento atrasado, era gerada uma multa gravíssima de R$ 293,00 e mais alguns centavos e a retenção do veículo. Eles removiam o veículo para o pátio e aí toda aquela dor de cabeça você teria que acertar a documentação e pagar o guencho, pagar o depósito onde o veículo fica e toda essa dor de cabeça. E outra, muito depósito só está deixando retirar o veículo se for tirar com o guencho, tá? Você não entra lá e liga o seu carro e sai não. E com o guencho, então, você já sabe, né? Bota aí mais uns R$ 200,00, R$ 300,00 que fica lá para o guencho e para a galera lá. Essa é uma das mudanças. Mas vamos voltar para o licenciamento e o que mudou para esse ano. Esse ano agora, de 2023, iniciou um novo jeito de se cobrar o licenciamento em atraso. Como eu disse, antigamente era necessária a abordagem e a partir desse ano não é mais necessária a abordagem do veículo. Um agente de trânsito ou um policial, ele pode muito bem ali com o seu smartphone ou seu tablet, com o aplicativo que ele tem, verificar a placa do seu carro. Se ela estiver com o licenciamento em atraso, ele pode gerar automaticamente, sem necessidade de abordagem e a multa é gravíssima para o seu veículo. Então, é muito importante estar com o veículo licenciado, porém, para estar com o licenciamento. Em dia, tem que estar com o IPVA pago e não pode ter nenhum tipo de multa. Tem que estar totalmente regularizado. Tudo certinho. Com tudo que acontece, retenção e multa do veículo. Mas aí, você já sabia dessa mudança? Essa mudança começou agora em 2023 e ela já está sendo bem aplicada. Muitos comentários já recebi dizendo que alguém já recebeu a multa do licenciamento em atraso ou nem foi abordado. Pois é, vamos ficar atentos ao licenciamento do nosso veículo para evitar esse tipo de problema. E aproveitando aqui, vou deixar uma dica sobre o licenciamento. Vou deixar aqui no card que vai direto para o vídeo, onde eu explico como baixar o CR-LV do seu veículo e ficar em dia com o seu licenciamento. Assim, fica bem fácil de entender para não ter dificuldade para deixar o licenciamento em atraso. Não vai deixar também de curtir o vídeo para quem entenda que esse vídeo é muito relevante. Ele é realmente muito relevante para todos os motoristas. E deixe aqui no comentário que vocês acham aí demais essa mudança. Mais esse tipo de cobrança em cima do motorista. É muito importante que você se inscreva no canal. Dá essa força para que eu consiga continuar trazendo cada vez mais vídeos para vocês com esse tipo de informação, tá beleza? Então pessoal, eu já vou indo. Fica aí com Deus. E não deixe de deixar aí o seu joinha. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E ativar o sininho em toda a notificação para o YouTube lhe enviar os novos vídeos em tempo real. Valeu e até os próximos vídeos! E ativar o sininho em toda a notificação para o YouTube lhe enviar os novos vídeos. E ativar o sininho em toda a notificação para o YouTube lhe enviar os novos vídeos. E ativar o sininho em toda a notificação para o YouTube.